Já estamos ao vivo pelo Facebook também, né? É com o pastor Sostenes da Assembleia de Deus Tempo Central em Morada Nova que está nesse momento ao vivo nos estúdios da Estilos FM e vai conversar com a gente a respeito dessa novidade a nível de Brasil e a gente tem conhecimento que até a nível internacional também, né? Meu caro pastor Sostenes, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal regional e fale para a gente como é que surgiu essa iniciativa de uma escola particular que é dirigida, digamos assim, pela Assembleia de Deus Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Regional da Estilos FM Bom dia, Roberto Lira Bom dia a todos os ouvintes da Estilos FM 98,7 aqui na nossa linda cidade de Varjota Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pastor Ivan Bernardo e todos que nos ouvem nesta manhã Um prazer estar aqui compartilhando algo sobre educação confessional e quero sim, hoje com muita alegria participar da inauguração, da implantação da escola, do colégio cristão que é fundado, que está sendo fundado pela Assembleia de Deus Templo Central aqui de Varjota na pessoa do pastor Ivan e toda a sua equipe de educação que estão ansiosos para dar início às aulas e eu estou muito feliz em estar participando aqui desse momento histórico para esta igreja e para esta cidade Muito bem, pastor O senhor foi, implantou a primeira escola a nível Ceará e a nível Brasil Brasil também e Morada Nova Como é que funciona essa escola e como é que está sendo a aceitação lá? Bom, a escola cristã, ela já é uma realidade no Brasil já de muitos anos Outras igrejas já trabalham com educação confessional há anos Nós estamos iniciando um projeto assembleano Um projeto assembleano, porque a igreja, por exemplo, a igreja batista, presbiteriana, adventista Todas essas igrejas, elas têm escolas e faculdades também já há muitos anos Mas a Assembleia de Deus, na pessoa do seu presidente nacional, pastor Wellington Costa Júnior Iniciou um projeto chamado RAI, que é a Rede Assembleana de Ensino Quando o projeto RAI iniciou, nós já estávamos funcionando em Morada Nova E usando o material que é o sistema Mackenzie de ensino O sistema Mackenzie foi desenvolvido pela Universidade Mackenzie Que é a das melhores universidades não públicas do Brasil E a universidade já tem mais de 100 anos, não falo de memória, 145 anos de fundação Desde antes de ser universidade até agora Então é uma instituição respeitadíssima no Brasil E como nós já estávamos usando esse sistema A RAI, ao começar, precisava de um modelo E como estávamos já funcionando, então a escola, o Colégio Educado de Morada Nova Se tornou a primeira do Brasil e está dando consultoria já A várias cidades no Brasil para a implantação de escola E hoje aqui em Varjota, que estará iniciando as aulas já hoje mesmo É o primeiro dia de aula na implantação dessa escola Muito bem, hoje é o primeiro dia de aula aqui em Varjota E ao mesmo tempo a inauguração, né? Exato E a inauguração está prevista para que horas mesmo? Às 15 horas, né? Pronto Às 15 horas, pastor Ivão, a cerimônia, né? Às 15 horas Pronto, logo mais a partir das 3 da tarde Na parte de baixo, digamos assim, ao lado No endereço da escola mesmo, né? Que é a rua... Ali é a rua Francisca Rodrigues de Farias, né? Muito bem Que fica em esquina com a rua Rui Barbosa No centro de Varjota, onde se localiza a Assembleia de Deus, né? Mas o local da escola é exclusivo, só escola, né? E tudo em seu devido lugar, organizado como deve ser, né? Sim Pastor, é o seguinte, alguém pode achar, ah, mas é só para os evangélicos? Não é, nada a ver, né? Não É uma escola comum É uma escola privada comum Certo Mas... Chamada de particular É Mas ela é uma escola, a diferença dela é que ela é filantrópica Ou seja, ela é uma escola que não tem um dono, né? E sem fins lucrativos Exatamente É uma escola... Para se manter, né? Todo o seu rendimento, ou seja, se porventura iniciar Ou se lá na frente ela tiver alguma lucratividade Tudo é investido nela Não sai nenhum centavo dessa escola para outro fim Ela se mantém e ela vai aplicando os seus rendimentos Para beneficiar as famílias, os alunos que ali estão Muito bem Pastor, as pessoas, até para entender melhor O que eu tenho observado é o seguinte O que a gente ouve da parte de evangélicos E não só de evangélicos, mas eu tenho até em alguns momentos Que a gente conversa com pessoas católicas, praticantes Elas se sentem incomodadas com algumas partes do ensino comum público Que se tem hoje no Brasil Sim Porque ele vai em um sentido onde parece ignorar completamente a existência de Deus E os princípios cristãos O objetivo dessa escola seria evitar isso Mais ou menos isso O que o senhor poderia falar sobre? É, o sistema Mackenzie, que é um sistema confessional Ele trabalha dentro de uma cosmovisão cristã O que é isso? É que todo conhecimento que o homem possa adquirir Parte de Deus Não exclui Deus Desde a criação da queda e a redenção do homem E, nesse sentido, a criança cresce compreendendo a vida No seu relacionamento com o outro, com o meio e com Deus Então, é uma escola que tem uma identidade cristã E o objetivo de fazer com que a criança cresça Sem se tornar cético Porque muitas crianças chegam também Quando chegam na adolescência, principalmente Eles vão excluindo Deus da vida Como que se o conhecimento fosse uma maneira de perder a fé De acreditar em Deus Então, a escola cristã, ela preserva os princípios, os valores Da nossa fé cristã Independente de ser evangélico ou católico Nós somos uma nação cristã E esses princípios, esses valores da família, por exemplo Da família tradicional E também princípios como justiça, honestidade Fidelidade, amor E tantos outros princípios que regem a nossa vida São valorizados nessa escola Então, a grande diferença de uma escola cristã É que ela trabalha por princípios E não apenas com conteúdo científico Muito bem E muitos pais estão hoje realmente incomodados com as ideologias Ideologias que contrariam não só a fé Mas a tradição A família em si E bons costumes E muitos pais sem serem, ou seja, não evangélicos Já estão procurando as escolas Porque estão também com medo Porque as escolas, muitas das escolas de ensino secular Brasil estão doutrinando as crianças dentro de uma ideologia que é contrária à própria família E a escola surge nesse momento para dar esse apoio à educação dos pais Muito bem Gostaríamos também de conversar com o pastor Ivan Pastor, como é que está a expectativa para a inauguração hoje? Como é que tem sido aí? A gente imagina que os investimentos não são pequenos para algo dessa natureza Eu tenho conhecimento que era um sonho seu Implantar uma escola como essa aqui no município de Varjota Para atender os varjotenses Gostaria que o senhor falasse aí para a gente sobre essa questão Como estão sendo os investimentos E como estão sendo esses primeiros passos Já que a inauguração vai ser hoje Muito bom dia Seja bem-vindo ao nosso jornal regional, pastor Ivan Muito bem, irmão Roberto, a paz do senhor Quero agradecer pelo espaço que está sendo aqui nos oferecido através da rádio Para trazer-se uma palavra de esclarecimento Até mesmo à nossa população A vida pastoral, o desejo da gente é abençoar o povo E abençoar em todas as formas Então era um sonho nosso abrir uma escola Sim, porque realmente esse sonho É não porque essa escola venha nos trazer alguma renda O ser humano hoje pensa logo em dinheiro Pelo contrário, é uma escola que todos os meses eu vou ter que, pelo menos durante o primeiro ano Ou talvez até o segundo Ter que investir dinheiro nela para poder mantê-la Tá certo? Mantê-la Mas a gente vê isso hoje como uma necessidade Uma necessidade como já foi feito, dito aqui Eu, por exemplo, eu fui à escola Lógico que fui à escola E a gente ia à escola e chegava lá Aprendia-se matemática, aprendia-se português Aprendia-se ciência, história, inglês E o SPB, né Naquela época Religião Tudo isso, né Porém, hoje a gente vê que a maioria das escolas, o pessoal está indo Já não Já a matéria mesmo em si já está um pouco insignificante Geralmente o que vem dos livros lá de Brasil Lá de nacional Exatamente, a nível nacional Geralmente não é uma culpa do município Não, 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 não A gente já me deparei com professores e dizia assim Pastor, eu tenho ensinado coisas que eu não consigo digerir Mas eu sou obrigado a fazer Eu sou obrigado a fazer Então, por causa disso, a gente resolveu Ouvindo o queixo dos nossos irmãos na igreja A gente tomou essa iniciativa De pagarmos o preço para termos uma escola Com essa qualidade Com a qualidade que nós iremos oferecer Ao povo ajotense Deixando bem, porque a cidade pequena A gente termina sabendo de tudo, né Que o objetivo da escola jamais será doutrinar As crianças, por exemplo, a ser um crente, certo? Não É lógico que nós jamais iremos deixar De levar a elas o conhecimento de quem é Deus Quem é Deus porque ele é tudo na nossa vida E eu acho que o princípio de uma família Acho não O princípio de uma família Ela não pode existir se não tiver Primeiro lugar Deus Primeiro lugar Deus Então nós abrimos ali Uma outra coisa A gente até enfrentou algumas dificuldades E às vezes algumas pessoas Talvez por questão de felicidade, né Porque eu estou há nove anos Bem dizer que é em Vajota E o povo de Vajota é um povo abençoado Ah, ali é uma garagem Não, quando nós fomos fazer aquilo ali A gente já fez com o objetivo De funcionar uma escola Só que observando eu assim As escolas, a forma de funcionamento Principalmente no período de chuva Os pais param na frente das escolas E tem que descer com seus filhos na chuva Ou às vezes alguém vem pegar com o guarda-chuva Ou quando vai pegar da mesma forma Então a gente pensou que De que a nossa escola está oferecendo bem o quê? Que você vai deixar o seu filho Se estiver chovendo Você entra com o seu carro ali Na escola Para que você não passe por essa situação De ter que enfrentar a chuva Certo? Então esse foi Esse é o nosso pensamento De oferecer o melhor conforto Aos pais e às crianças, né Tá certo? Então a gente entende Que as pessoas às vezes Vejam assim de uma certa forma Ela deve ter uma coisa nova Uma coisa nova Porém, quem não matriculou o filho esse ano Vai se arrepender Porque com certeza vai saber Do que realmente vai acontecer Nessa escola Porque com certeza Pais que matricularam Vão ser indagados No decorrer desse ano E com certeza vai se ouvir Somente coisas Muito boas Coisas positivas Muito bem Pastor Ivan Inclusive lá já foi testado E aprovado Porque a prefeitura de Vajota No momento Inclusive tem reformado Muitas escolas E eu tenho até recebido Elogios sobre isso Pessoas dizendo Olha É muito bom Que a gente está vendo aí Escolas Sendo reformadas Uma melhor qualidade Mas inclusive Houve uma Necessidade até Da estrutura física lá Ser cedida por algum tempo Para a Secretaria de Educação Para funcionar E ter funcionado lá Tipo uma escola já Né pastor? A realidade O povo Foi Criou-se assim Um Algo no pessoal Que olha para a igreja evangélica E diz assim A igreja dos crentes A realidade Eu posso falar Em termos de Vajota A Assembleia de Deus aqui Não é a igreja Só dos crentes Né A Assembleia de Deus aqui É uma igreja Do povo Vajotense Então nós fomos solicitados Pela Administração pública Se era possível Funcionar uma escola lá Por algum tempo Nós não perguntamos Nenhum tempo E abrimos a porta Porque Sabíamos que estaríamos Contribuindo Para o bem-estar Do nosso município E por uma causa justa Por uma causa justa E a Assembleia de Deus Sempre vai estar Disponível De portas abertas A colaborar Com o município Com o estado Com o Brasil Porque nós não temos Partido político Nosso partido é Jesus Muito bem Nessa parte Pastor De estrutura Já o próprio município Já procurou E realmente Eu cheguei a presenciar lá Muitos pais Vindo pegar os filhos Então Já podemos dizer Que já foi testado E aprovada A questão da estrutura De funcionar Uma escola Aí Eu entro Na outra parte Alguém pode perguntar Assim Ah mas Quem seriam Esses professores A escola está começando Agora Será que esses professores São novos também Estariam Iriam dar aula Pela primeira vez Não é né Pastor Não Olha Deixa eu lhe dizer A nossa escola Ela oferece Total segurança Total segurança Quem for lá Logo nós já estaríamos Colocando ali Uma questão de extintores A escola toda Regularizada Em todos os aspectos Que se possa Pensar Tá certo Eu acho que Eu não sei nem Se eu não conheço As escolas particulares Daqui Mas eu acredito Que são poucas Que tem Realmente A nossa estrutura Que nós estamos começando Nossos professores Todos eles São formados Onde dois professores Estavam selecionados Pelo município Ganhando um certo salário E estão deixando O município Para trabalhar Com a gente Que é o caso Da professora A professora Raquel Raquel Marinho Sim Não A Raquel Freire Certo São professores Aprovados Elas estão Entre as melhores Professores Do nosso município Não porque o município Não ofereça A elas Boa qualidade Mas por Verem o nosso Projeto E Quando tomaram Conhecimento Todos eles É o nosso sonho É o que nós Queremos Diretor do nosso Colégio Foi o diretor Nota 10 Do nosso município Aqui durante Vários anos Um rapaz Conhecido pela sociedade Que é o Dausírio Que era o diretor Da escola Emiliano Ribeiro Da Cunha Do bairro Empréstimo Que foi nota 10 Dependido pelo governo Do estado do Ceará Por mais de uma vez Por mais de uma vez Por mais de um ano Mas que é o maior Colégio do município Também foi diretor Nota 10 Ali por Por alguns anos Também Certo Educadora Profissional Profissional E os demais Professores Todos formaram Todos testaram Garanto que Ninguém se arrependerá De entregar os filhos Na mão deles Muito bem E o preço Pastor Porque Como Foi dito Pelo próprio Pastor Sostenes Não há O fim lucrativo Mas ao mesmo tempo Existem os gastos Os investimentos Que ficaria muito pesado Para o senhor Como pastor Sozinho Não teria como Olha Roberto Assim no certo ponto Acho que a gente Foi muito Atrevido Para montar Aquela escola Certo A gente montou Totalmente Por conta da igreja É a igreja Que está pagando Não sou eu É a igreja Certo Conscientizamos a igreja A igreja Abraçou o projeto Que a igreja De Vajota É uma igreja Maravilhosa Certo Apesar que nós Não iremos lá Doutrinar ninguém Mas a igreja Sabendo a necessidade Na questão De educação Né E Então A gente A gente A gente Montou a escola Mas mesmo assim Nós não Cobramos É É A matrícula Para ajudar os pais Né Existia uma outra questão Do fardamento Em que todas as escolas Cobravam fardamento Cento e poucos reais Cento e poucos Nós passamos Essa porcentagem Para os pais Para tirar A despesa Diminuir a despesa Dos pais Para uma escola Que está assim Iniciando Porque nós Queríamos começar assim Né É A gente Os livros Ao invés de Como as vezes As pessoas botam É Uma porcentagem Em cima Nós recebemos A escola recebeu Trinta por cento De desconto A gente repassou Vinte por cento Para os pais Certo Para poder facilitar Ainda parcelando Esse material Em dez vezes Certo E isso tudo Para que o povo Realmente tenha A oportunidade De conhecer A escola E ver Que realmente É O que as crianças Nossas crianças E o que o nosso Brasil Precisa Muito bem Pastor Chegamos ao Final Nosso próximo O nosso próximo Colega Já está Chegando por aqui A gente é Orientado a encerrar Alguns minutos antes Mas eu gostaria De deixar O senhor Para as considerações Finais Está começando Eu tomei conhecimento Que em alguns municípios Começou com vinte Aqui em Vajota Já está começando Com uns quarenta Alunos É mais de quarenta Já Já tem mais de quarenta Mais de quarenta Eu quero somente Aqui agradecer Aqui a pessoa Do pastor Sosten Do irmão Raimundo Que o acompanha Porque o pastor Sosten É pastor De uma das maiores Igrejas aqui do Ceará É uma cidade Maior Maior Ele foi o primeiro A abrir a escola No Ceará E no Brasil Está certo Teve uma visão Muito profunda De ter Essa direção É uma igreja Que tem uma associação Bem preparada Que conseguiu oferecer Recursos A igreja Ele A igreja hoje É proprietária Da rádio Cairós Uma das rádios Hoje Acho que Bem Acho que das Quais maiores Já do Ceará Entendeu E é isso que precisa acontecer Precisa haver investimento Precisa O dinheiro do povo Tem que ser O povo ver Realmente E sentir E ele funcionar Ele funcionar Então quero agradecer a ele Quero agradecer Aqui A você Que está nos oferecendo Aqui Essa oportunidade Através da rádio A direção da rádio A todos Então E convidar Às três horas Nós estamos ali Na nossa escolinha Dando A primeira alavancada Em nome de Jesus Ok Deixando bem claro Que é uma coisa Totalmente É Alguém pode perguntar Será que vai ter culto Durante as aulas Nada disso Não Não Olha É o seguinte Uma coisa que Nós temos que primar Se chama pelo respeito Exato Pelo respeito Respeito A religião dos outros É o seguinte Você quer ser O que você quer ser Eu lhe respeito Eu lhe ensino Eu posso até chegar Para você E falar de Jesus Tal Tal Mas se você Não quer Eu posso ser seu amigo Da mesma forma Sem nenhuma indiferença Certo Entendeu Pois muito obrigado Pastor Ivan Pastor Soste Diz as suas considerações finais Muito obrigado Pela participação De vocês Muito bem Agradecer pela oportunidade Também Parabéns ao pastor Ivan Pela iniciativa Por abraçar esta ideia E logo logo Vocês Verão os resultados Dessa escola E lembrando que Quem escolhe uma escola Confessional Deve saber Que nela Tem uma doutrina A ser observada Então quem escolhe Colocar o filho Na escola Confessional Sabe Que segue princípio Segundo A fé Que Faz parte Daquela Instituição Um abraço Um abraço a todos Deus nos abençoe E até as 15 horas Pronto Se Deus quiser A gente vai estar lá Fazendo a cobertura